Cresce o número de crianças negras adotadas no país. Apesar da preferência dos futuros pais por bebês brancos, o Distrito Federal registra um aumento de famílias interessadas em receber as crianças que antes eram rejeitadas. Fabiana e Leandro sempre quiseram aumentar a família. Depois do nascimento da filha Valentina, a ideia de adotar uma criança amadureceu. Hoje o casal tem três filhos. Arthur e Miguel foram adotados e mesmo sendo fisicamente diferentes, são considerados como filhos biológicos. Miguel, de quatro anos, tem síndrome de Down e Arthur, de dois anos e meio, é negro. O perfil das duas crianças não é o desejado pela maioria dos futuros pais. Mas para Fabiana e Leandro, isso nunca importou. Existem perfis disponíveis para adoção que às vezes não são os perfis que você busca. Você começa a perceber que pode ser possível para você também, que você pode, de uma certa forma, abrir esse seu perfil. O Miguel é uma criança com síndrome de Down e ele estava disponível para adoção no estado do Paraná. E eu e Leandro resolvemos adotá-lo. Nós achamos que a síndrome de Down não era uma barreira para isso. Eu poderia gerar uma criança com síndrome de Down, eu poderia perfeitamente criar como milhares de mães fazem. E nós consensuamos que nós iríamos adotá-lo. A matemática é simples. O número de crianças e adolescentes na fila para adoção é menor do que a quantidade de pais que querem adotar. Mas essa conta não fecha porque o perfil das crianças não bate com as exigências dos pais. Eles ainda preferem que as crianças sejam menores de três anos e sejam brancas. Mas de acordo com dados do CNJ e dados da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, essa realidade está mudando. O número de crianças negras adotadas aumentou. De acordo com a Vara da Infância do Distrito Federal, existem alguns motivos para o aumento da adoção de crianças negras. O curso obrigatório para os pais pode ter conscientizado para a necessidade de adotar crianças com outros perfis e por conta da diminuição do número de crianças para adotar. De acordo com dados da Vara, de 2009 até 2011, houve um aumento de 18% no número de pessoas que não têm preferência pela cor da criança. Pode estar relacionado a uma maior dificuldade de cadastramento de crianças para adoção, uma diminuição do número de crianças para adoção. Então as pessoas passaram a flexibilizar os seus perfis em termos de idade, de cor. Pode estar relacionado também à preparação, que ela se tornou obrigatória com a nova legislação. Então as pessoas estão ficando mais cientes da realidade da adoção, das crianças que realmente existem no cadastro e não daquelas que elas sonham, imaginam e idealizam. Na capital do país existem atualmente 133 crianças e adolescentes cadastrados e 416 pessoas habilitadas para adoção. Um terço dessas crianças é de negros e a maioria, 62%, tem mais de 12 anos. O número de crianças brancas adotadas caiu de quase 68% em 2011 para 61% em 2012. Já a quantidade de meninos e meninas negras que encontraram um lar subiu de 29% para mais de 36% no mesmo período. Esse crescimento vem sendo observado desde 2009, mesmo com a pequena queda registrada de 2010 para 2011. Mas de acordo com dados da Vara da Infância e Juventude, 85% dos possíveis pais adotivos são brancos. Para saber informações sobre as crianças que estão à espera de adoção, basta entrar no Cadastro Nacional de Adoção no site do Conselho Nacional de Justiça, que é o www.cnj.juiz.br barra CNA.